Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa consultoria gratuita. O que é a consultoria gratuita? É uma live que eu faço toda quarta-feira, às 19h, no meu Instagram, arroba marinovinicius, e eu abro para perguntas. Ou seja, qual é o tema dessa live aqui? Eu não sei, eu entro sem saber. As dúvidas e perguntas surgem durante a live. Então, para ti que está me assistindo ao vivo, a tua missão agora é me mandar tuas dúvidas e perguntas aqui embaixo, nos comentários agora. Quem estiver assistindo pelas outras redes sociais, Facebook e YouTube, pode mandar nos comentários também, que eu vou pegando sequencialmente e vou respondendo uma a uma. Se tu está, porventura, assistindo a gravação desse vídeo e depois, o que acontece? Quarta-feira que vem, às 19h, tem consultoria gratuita e tu pode estar junto com a gente nessa, certo? Como aproveitar as possíveis privatizações anunciadas? Olha só, muito cuidado nesse momento, muito cuidado com essa questão de privatização. Por quê? Quando eu estou investindo em ações, as ações podem ser estatais ou são empresas privadas. Várias estatais, a gente está passando por um processo que já vem de décadas, não é um processo tão recente assim, mas é um processo de desestatização. Muitas das empresas públicas estão sendo privatizadas. E o que acontece? Isso é bom ou é ruim quando eu invisto em ações? Olha só, quando uma empresa é privatizada, ela passa a ter um outro tipo de visão de mundo. Como assim de visão de mundo? Qual é o objetivo número um de uma empresa? É gerar lucro. Toda empresa privada tem como objetivo gerar lucro por meio da prestação de serviços XYZ, que aí vai depender da natureza de cada negócio. Mas, no final das contas, uma empresa quer gerar lucro. Nada mais natural, nada mais correto do que isso. Só que aí, o que acontece? Quando é uma empresa estatal, na verdade, ela não tem o papel de dar lucro. Ela tem o papel social, porque ela é uma empresa do Estado. Algumas tiveram uma parte que foram vendidas. E aí, essa parte que foi vendida, foi privatizada, abre um alerta para os investidores do quê? Do seguinte, olha só. Quando uma empresa é 100% estatal, o que acontece? Quando ela tem ingerência governamental, geralmente, ela não dá tão lucro quanto empresas privadas. Por quê? Porque ela tem uma parte, é o papel social, que não se olha para o lucro. Não quer dizer que todas as outras empresas, ou que nenhuma das outras empresas privadas, não tenha um papel social. Não quer dizer. O que eu quero dizer com isso é que o papel final de uma empresa privada é dar lucro. Uma empresa pública, ela nasce a partir de uma demanda que, sim, a empresa tem que ter lucro, mas, em primeiro lugar, não está o lucro. Em primeiro lugar, está o papel social. Então, quando uma empresa tem ações na Bolsa e ela é privatizada, isso significa o quê? Que ela é vendida, uma parte dela é vendida para outras pessoas, certo? Para iniciativa privada, para investidores. E aí, o que tende a acontecer com o tempo? Essa empresa aumentar a sua lucratividade com o tempo. Por quê? Porque antes o olho estava no papel social da empresa. Agora, o olho do administrador, daquela pessoa que tem, que governa, que comanda efetivamente aquela empresa, ele não tem o papel social, ele não tem o objetivo social somente, ele também tem o objetivo de dar lucro, tá? Então, via de regra, o que acontece? Quando uma ação de uma empresa, ela é privatizada, ela começa a dar mais lucro. Só que, geralmente, o que acontece? A gente quer, por exemplo, aqui nessa pergunta, como aproveitar as possíveis privatizações anunciadas? Então, vamos lá. Aqui entra muito no nosso critério sobre notícias. Por quê? Foca comigo. Ok, se uma empresa X for privatizada, ela vai começar a dar mais lucro. Ela provavelmente vai começar. É um processo bastante natural, tá? Só que, se isso já foi divulgado, concorda comigo que todo mundo já tem essa informação? Concorda comigo que isso já foi noticiado para todo mundo? Não é uma informação privilegiada. Todo mundo já sabe. Então, quem tinha alguma opinião a respeito disso, já foi lá e já investiu. É aqui que eu digo que esqueça notícias para investir. Por quê? Porque a gente não tem vantagem nenhuma sabendo que existirão possíveis, que existem possíveis privatizações. Basicamente, porque todo mundo tem essa informação. Então, quem já quis comprar ações dessa empresa que possivelmente vai ser privatizada, já falou e comprou. E o que acontece? Muitas vezes, além dessa questão da notícia que não me dá vantagem nenhuma, só me dá uma falsa sensação de certeza. falsa sensação de certeza que eu sei o futuro, de que eu tenho oportunidade, de que eu tenho algum tipo de vantagem ali. Fora isso, o que acontece? Existe um ditado que é muito correto, que faz muito sentido dentro do mercado financeiro, que é o seguinte. Que a bolsa sobe no boato e cai no fato. Vamos de novo. Que a bolsa sobe no boato e cai no fato. Como assim sobe no boato? Quando se especula que algo vai acontecer, por exemplo, a ação da empresa, sei lá, o Banco do Brasil vai ser privatizado. Um exemplo. Vai ser totalmente privatizado. Quando essa notícia é divulgada, os investidores da esperança absorvem a notícia, vão lá e já investem na expectativa de que isso vai dar certo. Então, o preço da ação já vai ter subido. Quando existe o boato de que algo vai acontecer, os investidores, eles se antecipam, eles querem se antecipar àquilo que vai acontecer. Então, eles vão lá e se posicionam, ou seja, o que significa se posicionar? Eles compram ações porque eles querem aproveitar que essa empresa vai aumentar a lucratividade. Entende? Então, no momento que foi divulgada a informação, o preço da ação já começa a subir. O preço já começa a subir porque os investidores já vão lá investir. Ou seja, primeiro ponto aqui, não tem nenhuma vantagem em saber dessa notícia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto aqui, o que acontece? As ações geralmente sobem no boato e realizam no fato, caem no fato. Ou seja, quando existe um boato, um burburinho de que algo vai acontecer, a bolsa já se antecipa e sobe. A ação específica já se antecipa e sobe. Vai ser a bolsa quando é algo relacionado à economia do país. Vai ser, quando eu falo bolsa, as ações como um todo. Vai ser uma ação específica quando é aquela empresa especificamente que teve uma notícia de que pode vir a melhorar uma projeção. Ela já vai subir. E aí, na expectativa, ela sobe. E quando aquele fato se consolida, quando, por exemplo, a privatização realmente acontece, surge, geralmente a ação cai. A gente vê isso em vários episódios, em várias vezes. Então, eu jamais tento me aproveitar de possíveis privatizações anunciadas. Por quê? Porque isso... Essa é uma informação que, na verdade, não é... Ela é uma informação muito frágil. Ela não é um sinal de algo que realmente mudou. É apenas um ruído. É apenas uma elucubração. É apenas um machismo. Tá? E, basicamente, quando todo mundo sabe disso, todo mundo já se expôs, o preço já subiu, se tinha que subir, e eu não tenho vantagem nenhuma. E lembra, geralmente, as ações sobem no boato e caem no fato, e realizam no fato. Ou seja, ela sobe muito porque tá todo mundo especulando. Tem muita gente que se acha investidor, mas tá especulando. Tá querendo projetar o futuro. Tá querendo saber o que vai acontecer. E aí, quando aquilo efetivamente acontece, ela já tá cara demais. Já subiu demais o preço dela. Então, quem entrou lá atrás, quem não investiu, quem fez a sua aposta lá atrás, vai colher o lucro agora. Entende? Então, onde que recai a minha decisão de investir em uma ou outra ação? É sempre em um lugar. E é sempre no mesmo lugar. Como assim é sempre em um lugar? É sempre no mesmo lugar. Fundamento. O que que dita o preço das ações no longo prazo? O aumento do lucro da empresa. O que que dita a queda das ações no longo prazo? Que é o único prazo que a gente consegue ver que realmente existe um parâmetro que tu consegue identificar. Poxa, consegue identificar causa e efeito, sabe? Se a ação subiu, foi por quê? Ou por que que subiu junto? No curto prazo não tem como saber. É tudo muito especulativo, né? No longo prazo a gente consegue perceber que à medida que o lucro da empresa sobe, o preço da ação sobe. E à medida que o lucro da empresa cai, o preço da ação cai. Certo? Esse é aqui que eu tenho que me ater. Então, eu vou analisar a empresa em si, independente se ela vai ser privatizada ou não. Porque se eu levar isso em consideração, esse fato de que ela pode vir a ser privatizada, eu tô apostando, eu não tô investindo. Eu tô tentando jogar na sorte, entendeu? O que que muitas vezes acontece? Vem uma notícia, surge uma notícia de que a empresa XYZ pode vir a ser privatizada. Aí o que que os investidores fazem? Eles vão lá e compram as ações, porque eles querem aproveitar que eles têm essa informação, quem sabe eles leram antes de todo mundo, foram lá, se posicionaram e compraram aquela ação. Ok. E aí, muita gente comprou aquela ação. Isso fez o preço da ação subir. Só que agora, e se essa privatização for cancelada? O preço vai derreter, porque tá todo mundo investindo naquela ação com a expectativa de que ela realmente vai ser privatizada. Só que essa privatização pode ser cancelada, como várias já foram canceladas na história do nosso país. Então, no momento em que eu me posiciono, que eu invisto, que eu compro uma ação com base em um boato, com base em algo que pode vir a acontecer, depois que o preço de uma ação já tá subindo por causa de algo que não é um sinal, por causa de algo que é simplesmente uma notícia, é simplesmente uma manchete, é simplesmente um aviso de que algo pode vir a acontecer. Eu tô pegando meu dinheiro e vou estar investindo em algum lugar que faz sentido eu investir lá, muito provavelmente, se tudo der certo. Se a realidade se adequar às minhas expectativas. Ou as expectativas de quem noticiou isso. Então, eu investir com base em algo que não é fato, que não é sólido, que não é fundamento, não faz sentido. Não faz sentido. Por quê? Porque senão tu vai ter que ficar sempre atrás da notícia. Tu vai ficar... é tipo uma doença que a gente tem. Antes eu tinha essa doença. E a gente fica sempre atrás da notícia que é uma dosezinha de analgésico, de remédio. E aí, a cada notícia a gente acha que sabe o que tá acontecendo. E a gente tem o domínio da situação. Quando, na verdade, a gente não tem. A gente não tem nenhum domínio da situação. E a gente tem que saber, justamente, lucrar sem saber o que vai acontecer. Porque é assim que a realidade é. A realidade não tá nem aí pras nossas expectativas. E se eu invisto naquela ação, depois que já subiu a Amazon vai ser privatizada e agora é cancelada a privatização. Várias vezes já aconteceu. E isso leva a quedas de 20%, 30%, 40%, mesmo com as ações subindo. Não tem problema. Essa ação vai derreter. Por quê? Porque todo mundo investiu com base na expectativa de que algo iria acontecer. E aí o preço foi subindo. Ela foi se valorizando. Só que aí, simplesmente, chegou alguém lá e cortou, matou essa expectativa. Não vai mais ter privatização. Pronto. Ah, você não vai mais ter essa ação que poderia ser uma boa pra eu investir? Agora é péssimo pra eu investir. Ou seja, se tu quer paz, se tu quer rentabilidade, se tu quer estar sempre em alta, não baseia tuas decisões com base em expectativas, em projeções, em elucubrações, em achismos, qualquer tipo de coisa. Embasa onde tem base, onde tem fundamento. Então, tu analisa a empresa. Analisou a empresa, analisa o preço da ação. Analisou o preço da ação, pronto. Aí tu tem que tomar tua decisão de investimento. Mas, como eu aproveito de possíveis privatizações? Isso é muito frágil. Entende? É muito frágil. Obrigado pela explicação. Confesso que estava coçando pra comprar. Muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado, porque é muito frágil. É muito frágil. Qualquer mudança de vento, porque assim, uma expectativa, uma possibilidade de privatização, é como se fosse um vento norte. É um vento norte. E aí, do nada, sabe quando muda totalmente a estação do ano? Não, a estação do ano não muda. Quando muda o clima totalmente e o vento norte para e vem o vento sul, basicamente é isso. É isso que vai acontecer, entende? Então, tinha aquele vento gelado, daqui a pouco vem um tufão quente, tudo muda. E aí, esse tufão quente significa uma queda bem interessante que tu não precisa passar. O que é mais recomendado diversificar em ações que fogem um pouco ao método ou aportar mais em menos ativos que estão nos indicadores? Boa pergunta. Então, vamos lá. O que é mais recomendado? Diversificar em ações que fogem um pouco ao método ou aportar mais em menos ativos que estão nos indicadores? Boa pergunta. Qual é o linear? O que eu considero? Tem muita gente que me pergunta, Vinícius, como que eu tenho que diversificar minhas ações? Quantas ações eu tenho que ter? Como que eu diversifico? Como que eu tomo essa decisão? Então, eu parto do princípio seguinte. O checklist que o Investidor Sempre em Alta usa, ele te dá um norte. Obviamente, se tiver 0,1% de diferença, isso é uma diferença muito pequena que praticamente não influencia em nada a conta. Por quê? Porque o nosso checklist, o que está dentro do programa Investidor Sempre em Alta, que é o que o Haber está falando ali, ele já é um checklist que te diz assim, se tu investir numa ação dessa maneira, com esses indicadores, com esse perfil, tu tem uma grande margem de segurança, está investindo numa empresa ultra rentável, pouquíssimo endividada, com risco extremamente baixo. E está com preço bom, tem um ótimo potencial de valorização. Então, se tiver um pouquinho fora, pouquinho, coisa assim de 10%, não tem problema. Se for pontual, um indicador fora, questão de 10%, 15% assim. O que é 10%, 15%? Vamos lá. Se a liquidez corrente, talvez eu fale grego para algumas pessoas aqui, mas só para eu responder mais especificamente o Haber aqui, tá? Depois eu vou explicar com menos detalhe técnico. Se a liquidez corrente boa é 1,5, eu posso investir em uma ação se tiver até 1,3, 1,35. Por quê? Está 10% do valor abaixo, entende? Então, se não tem tanta diferença, não tem problema. Por quê? Porque o checklist já pega, realmente, tu vai encontrar poucas ações com aquele perfil, mas vai ser efetivamente uma seleção de ações, tá? E o que me diz se eu devo flexibilizar mais a minha análise ou se eu devo, e aí diversificar mais, ou se eu devo concentrar em uma menor quantidade de ações? Basicamente, eu me guio pelo seguinte princípio. E não adianta tu me perguntar do dia que eu tirei isso, tá? Veio da minha experiência com anos investindo, que eu tomei essa decisão e adotei como regra, e para mim sempre foi muito bom, tá? Para todos os alunos sempre foi muito bom. Que é o quê? No mínimo, 10 ações de 5 setores diferentes. No mínimo isso. 10 ações de 5 setores diferentes. Se tu consegue, implementando rigidamente todo o passo a passo do método, todo o checklist, encontrar 10 ações, pelo menos, de 5 setores diferentes, beleza. Eu não flexibilizaria nada. Agora, se tu tá com dificuldade, se tu tá com 8 ações de 4 setores, por exemplo, aí tu pode dar uma flexibilizada. Flexibilizando o mínimo possível. Porque quanto mais tu flexibiliza, mais aumenta o teu risco, menor vai ser a tua margem de segurança. Quanto menos tu flexibiliza, mais margem de segurança tu tem, mais tranquilidade tu tem aplicando o método. Entende? Mas eu me balizo por esse número aí, tá? 10 ações de pelo menos 5 setores diferentes. Porque esse nível de diversificação, para mim, tá ótimo. A partir disso, tá ótimo. Quanto mais, não tem problema. Não tem um limite máximo. Tem gente que fala em pulverização. Os números não mentem. Não faz sentido essa tal de pulverização que todo mundo fala por aí, tá? Então, não tem um limite máximo. Tem um limite mínimo. E a partir disso, tá ok. Então, te baliza por isso. Tu consegue ter 10 ações de pelo menos 5 setores diferentes. E seguindo fielmente, sim, beleza. Não, então tu pode flexibilizar aí uns 10%, 15% nos indicadores para tu selecionar mais ações e fechar pelo menos essas 10. Para tu ter um nível de diversificação mínimo ali. Hoje não se cobra imposto de dividendos dos fundos imobiliários. Mas quando vendi um de 165, a B3 cobrou R$2,23 de operação. A minha corretora ainda não me retornou essa dúvida. Carlos Eugênio Cabral do Nascimento. O que acontece? Ó, vamos lá. Fundos imobiliários. Como é que funciona o imposto para fundos imobiliários? E aí já veio uma outra pergunta. Se paga imposto de renda na venda em fundos imobiliários? Vamos lá. Fundos imobiliários. Como funciona a questão do imposto, de imposto de renda para fundos imobiliários? Seguinte. Quando eu invisto em um fundo imobiliário, que é uma forma indireta de eu investir em imóveis, que é muito mais atrativa, uma maneira muito mais eficiente de eu investir em imóveis, eu tenho dois tipos de ganho. É que nem com ações. Eu tenho ganho de capital e ganho de renda. O que é ganho de capital e ganho de renda? Para de falar difícil, Vinícius. Vamos lá. Ganho de renda, nada mais... O que é um fundo imobiliário? É um fundo, tem um gestor profissional lá que pega dinheiro com vários investidores, ele compra imóveis, coloca esses imóveis para alugar, esses imóveis alugados, eles geram renda. E a renda é de quem? Dos investidores. O gestor profissional recebe uma taxa por ele trabalhar, por ele fazer esse trabalho de gestão dos investimentos, daqueles investidores, tá? Beleza. Sabendo disso, esse aluguel mensal que pinga na conta na corretora de todos esses investidores que compraram cotas dos fundos imobiliários, cotas são partes, ações são partes de empresas, certo? Cotas são partes de fundos de investimento. Nesse caso, fundo de investimento imobiliário. Então, eu recebo uma renda mensal, um aluguel que pinga na minha conta na corretora todo cento mês, isento de imposto de renda, tá? E por que eu digo que é mais atrativo do que eu, por exemplo, eu investi em imóveis físicos? Porque no imóvel físico eu teria que pagar até 27,5% do imposto de renda sobre esse aluguel mensal, tá? Isso é o ganho de renda. E aí tem o ganho de capital. O ganho de renda é isento de imposto, não precisa pagar imposto. Todo lucro é teu, não precisa pagar imposto. Ganho de capital é diferente. O que é o ganho de capital? Ganho de capital nada mais é do que comprei uma cota por R$100, vendi por R$110, tive um lucro de R$10. Então, esse foi meu ganho de capital. Que é o quê? O preço por quanto eu vendi a minha cota, se eu estiver falando de ações é a mesma coisa, o preço por quanto eu vendi a minha ação, a minha cota, menos o preço que eu paguei por aquela. A diferença disso é o meu lucro, certo? Meu lucro, basicamente, é o ganho de capital. No caso dos fundos imobiliários, eu sempre tenho que pagar 20% do imposto de renda sobre o lucro que eu tive relacionado ao ganho de capital. Ou seja, toda vez que eu vender fundos imobiliários, toda vez que eu vender cotas e fundos imobiliários, eu vou ter que ver se eu tive lucro, de quanto foi esse lucro, e eu tenho, sim, que pagar 20% do imposto de renda. No caso das ações, é diferente. No caso das ações, eu sou isento se eu respeitar um limite de vendas de até R$20 mil por mês. Se eu ultrapassar esse limite, eu tenho que pagar 15% ou 20% se fizer day trade. Mas aí, outra história, é só para dar um zoom out, uma visão geral de tudo isso, porque também não foi a pergunta aqui, tá? Vinícius, você poderia nos dizer quais são os seus cinco setores preferidos ou o que você tende a olhar com mais carinho? Eu não tenho os setores preferidos, tá? Eu tenho uma linha de raciocínio que tu vai encontrar lá, Tiago, no módulo multiplicar dentro do programa, que eu mostro, eu exponho todos os setores e eu categorizo esses setores em três tipos. Três tipos de setores, tá? E tu pode fazer um mix deles, não tem problema nenhum. Mas o que que é, o que que pra mim é praticamente necessário? Que seja um setor de fácil entendimento. Como assim de fácil entendimento? Às vezes as coisas são mais simples do que a gente imagina. Às vezes a gente pergunta algo e espera uma questão mais técnica, né? Mas na verdade não é. Quais setores eu prefiro investir? Setores que eu consiga entender como funciona aquele negócio. Que qualquer pessoa consiga entender. Setores que não mudam muito com o cenário. Por exemplo, vou te dar um exemplo, tá? Um exemplo que eu costumo dar bastante, mas que é o exemplo mais claro pra gente conseguir perceber. Setor de petróleo. Eu não gosto. Não quer dizer que eu não invista. Depende. Se tiver muito atrativo, eu posso vir a investir. Um pouco, uma pequena parte do meu dinheiro, tá? Por isso que eu digo que não tenho preferido, predileto. Depende. Tudo depende do caso. Mas um setor de petróleo, por que que eu não gosto? Porque, pensa comigo, ó. Pensa na Petrobras. Não tô falando que é bom ou que é ruim investir na Petrobras, tá? A Petrobras, qual é o produto final dela? São vários, tá? Mas qual é o produto que ela trabalha? Petróleo. O petróleo, ele é cotado em dólar. Certo? E o preço do petróleo, que a Petrobras vende, não é ela que diz. Quem é que define o preço do petróleo? É o próprio mercado financeiro. São os próprios investidores que definem o preço do petróleo. É o próprio mercado internacional. Então, olha só. Ela não controla o preço do produto que ela vende. Além disso, o preço do produto que ela vende é cotado em dólares, não em reais. E o dólar tá pulando todo dia. Então, pode ser que ela tenha um resultado muito bom, um lucro muito bom no trimestre. Se o dólar mudou muito, se o petróleo mudou muito, no outro trimestre ela pode ter um baita prejuízo. No outro, ela pode ter um lucro de novo. Então, é um negócio difícil de entender. Por quê? Porque depende muito das condições, das condições sistêmicas. O que quer dizer isso, condições sistêmicas? Depende das condições do momento. E se o meu dinheiro fica dependendo do momento, eu tô investindo com base na esperança. Então, eu gosto de setores de fácil entendimento, que eu consiga entender com tranquilidade. E uma pequena parte do meu dinheiro eu posso dedicar a esses outros setores desde que a ação esteja dentro do nosso checklist, do nosso método de análise. Muito dentro e aí sem flexibilizar basicamente nada. Sendo ainda mais rígido na análise. Tem que estar mais barato, tem que estar mais rentável, tem que estar menos endividado ainda. Aí eu posso considerar atrativo investir uma parte do meu dinheiro nisso. mas via de regra, baliza por isso. Setor de fácil entendimento. O que tu consegue entender? Tu consegue entender o setor de alimentação? Dá pra entender. É muito simples de entender. Petróleo é difícil. Celulose é difícil. Aviação é complicadíssimo. Telecomunicações é tranquilo. Danilo Marques explica sobre o índice Bovespa. Eu devo comparar o percentual de rentabilidade da minha carteira com base no índice Bovespa? Duas perguntas interessantes. Show de bola. Vamos lá. O que é o índice Bovespa, gente? Vamos lá. O que é o índice Bovespa? O índice Bovespa nada mais é do que um termômetro. Um termômetro das ações brasileiras. Basicamente, esse termômetro mede a temperatura do mercado financeiro. Como assim? Ele mede a valorização ou desvalorização das ações brasileiras na média. Esse índice é composto por 68 ações. Então, basicamente, é assim. Quais são as 68 empresas que têm ações na Bolsa que são aquelas 68 maiores empresas com maior valor de mercado, ou seja, maiores que valem mais e têm maior volume de negociação, mais gente comprando e vendendo ações todo dia. Pronto. Essas 68 fazem parte do índice Bovespa que é um termômetro que diz para o mundo como que está andando mais ou menos na média das ações brasileiras. Isso é o índice Bovespa. É um índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras com base nas 68 ações que mais ou melhor representam todas as 300 e poucas ações que tem à disposição para a gente investir aqui no Brasil. Isso é o índice Bovespa. Agora, devo comparar o percentual da minha carteira com base no índice Bovespa? Não. Por que que não? Porque tu não está investindo só em renda variável. Se tu pegar parte somente de renda variável, tu pode comparar com a rentabilidade do índice Bovespa. Agora, se tu investe também em renda fixa, não faz sentido nenhum comparar a tua rentabilidade com o índice Bovespa. Então, o que que eu te digo? Vinícius, tu compara a tua rentabilidade com... Tu compara com o índice Bovespa? Não. Não comparo, tá? Eu acompanho agora por meio de um aplicativo e a rentabilidade é muito superior, tá? Se eu pegar só a parte da renda variável é muito superior. Se eu pegar a rentabilidade do método, é superior também. Mas, eu não te recomendo ficar olhando isso, comparando isso. Sabe o que que eu mais comparo? Com a minha rentabilidade anterior. Eu não foco em como estão as ações agora. Eu foco em como eu tô agora e como eu tava antes. Ontem, eu fiz uma live e eu falei exatamente sobre isso. Eu perdi... Eu tinha uns 10, 11 anos. Eu nadava. Dos meus 8 aos 12, eu competia, mais ou menos. E com 10, 11 anos, eu tava competindo natação e aí eu fiz uma maldição que tirou o meu primeiro lugar. Basicamente, eu olhei pro lado. Eu tava nadando, eu tava em primeiro lugar. Eu olhei pro lado, eu olhei meio pra trás, assim. O cara que tava em segundo lugar tava um pouquinho atrás de mim e eu acho que inconscientemente eu dei uma relaxada. E aí, eu tava nadando, pra mim eu tava certo que eu tinha ganhado. Bati na... Quando eu bati na parede, eu apareci lá em segundo. Por quê? Porque eu fiquei prestando atenção não em mim, não no meu processo, não no meu método. Eu fiquei prestando atenção nos outros. No externo. E é por isso que eu digo que essa é um investidor sempre em alta, te coloca dentro da bolha. Tu tá dentro de um mundo paralelo, um mundo diferente. Concentra no teu processo. Porque talvez, no início, tu foi lá, assistiu, poxa, não assistiu todas as aulas, foi lá e investiu. Assistiu todas as aulas só uma vez, eu digo pra assistir duas. Só uma vez foi lá e investiu e talvez tu deixou passar algumas coisas, tua rentabilidade talvez não foi tão boa no primeiro ano, não sei. Talvez tu não achou bem o teu percentual que tu tem que investir em cada coisa. E aí tu mata o bebê. Como assim tu mata o bebê? Quando tu investiu em ti e entrou no programa, tu simplesmente tomou a postura de uma pessoa que disse assim, chega, eu vou gerar os meus resultados. Eu não dependo mais de outras pessoas. E ponto final. Tu assinou embaixo e tu plantou uma semente. Tu deu luz a um bebê. Se no primeiro ano, se nos primeiros seis meses, tu matar o bebê, esse bebê não vai crescer. Entende? Então talvez foram seis meses atípicos que tu comparou com uma coisa externa que tu nem deveria estar comparando e tu matou o bebê. Então, foca no teu processo. Se tu focar no teu processo, naturalmente tu vai render muito acima do índice Bovespa. Mas não pega toda a tua carteira e compara com o índice Bovespa porque não faz sentido. Para tu comparar toda a tua carteira com o índice Bovespa, eu terei que investir tudo em renda variável. Se tu investe tudo em renda variável, tá bom, aí compara. Mas se tu quer comparar, eu não te indico para fazer isso. Mas se tu quiser comparar, pega a tua parte de renda variável e linka e compara com o índice Bovespa depois que tu já tiver pelo menos uns dois anos de aplicação do método. Porque se tu comparar menos tempo, é um intervalo de tempo que não é tão significativo assim, tá? Quanto mais longo o prazo, quanto mais longo o prazo dos teus investimentos, mais fiel, mais aprendizado tu consegue tirar daquilo. Mais fundamento tu tira do número. Quanto menor o prazo de tempo, menos fundamento tu tira dali. Porque talvez foi uma oscilação aleatória, as ações subiram muito numa expectativa, as ações caíram porque frustrou alguma expectativa de alguma ação que tu tinha. Entende? Então, quanto maior o horizonte de tempo, melhor, tá? Mas a resposta na verdade é não, tá? Devo comparar? Não. Só a parte de renda variável, aí tu pode comparar com o índice Bovespa, embora eu não te aconselhe a fazer isso. Eu não faço. Fundos de investimento vale a pena de fato ou as taxas de administração e taxas de performance fazem com que os fundos de investimento percam como boa opção quando comparado com a compra individual de ações. Pouquíssimos fundos de investimento conseguem superar a rentabilidade média da Bolsa. Se tu for olhar, por exemplo, fundos de ações, tem várias pesquisas com vários horizontes de tempo, tá? Mas se for pegar, por exemplo, teve a última que saiu, se não me engano, foi em 2019, que pegou a alta desde 2016 até 2019 dos fundos de ações e comparou com o índice Bovespa. Se não me falha a memória, a memória, 44% conseguiu superar, 56% não, ficou pra trás, ficou pra trás. Do índice Bovespa que a média que tem empresas horríveis e empresas boas, empresas horríveis, oito empresas que já quebraram nos últimos anos não conseguiram ultrapassar justamente por causa disso. Taxa de administração, taxa de performance, os fundos são grandes, têm muito dinheiro, então eles não conseguem comprar, das 300 e poucas ações que tem no Brasil, eles conseguem comprar 30, 40 no máximo. Por quê? Empresas um pouco menores eles já não conseguem porque eles têm muito dinheiro. Se eles investirem uma pequena parte, uma pequeníssima parte do dinheiro, alguns poucos milhões, não vai fazer diferença na rentabilidade do fundo. Se ele investir 500 milhões em uma ação e a ação tem o valor de mercado de 2 bilhões, ele está comprando 25% da empresa. Se ele fizer isso, ele vai levar o preço da ação lá pra cima. Entende? Então ele fica meio atado. Um fundo de investimento, além das taxas, tem a questão do imposto. Se tu investe em ações por conta própria, tu não precisa pagar imposto. Só se tu quiser, só se tu vender, é mais que o limite de 20 mil reais por mês. Imposto de renda, tá? Então é 15% do imposto de renda que tu paga que tu não precisaria pagar. Os dividendos que tu recebe das ações, tu tem que pagar imposto de renda se tu estiver investindo por meio de fundo, por conta própria, não precisa pagar. Outra coisa, fundos de investimento, querendo ou não, eles visam ter resultado de curto prazo. Todo resultado de curto prazo, ele é menor que o de longo prazo. Por quê? Porque uma empresa, ela muda muito pouco de um trimestre para o outro. De um trimestre para o outro, ela anuncia um resultado que ela teve no último trimestre. Se ela teve lucro, se ela teve prejuízo, o que aconteceu. Só que é uma informação mínima. E é só essa informação que importa para o investidor. Só que um fundo de investimento, ele depende de investidores. Ele depende de que pessoas vão lá e comprem cotas do fundo. Por quê? De onde que sai o dinheiro do gestor? O dinheiro que ele usa para se manter, para a sua família, para ele. Vem da taxa de administração que os investidores pagam. Então, quanto mais dinheiro os investidores, as pessoas, estiverem investindo num fundo, mais dinheiro o gestor ganha. Mais dinheiro a gestora ganha, que é a empresa que tem o fundo de investimento. Então, se ele der resultados ruins no curto prazo, as pessoas não entendem, as pessoas não têm educação financeira, elas não entendem que investimento, quanto maior o meu horizonte de tempo, melhor o meu potencial de rentabilidade. Vem uma quedinha e elas ficam com medo. E aí, o que acontece? Elas veem o seu patrimônio derreter e elas começam a cobrar do gestor. Com razão. Só que o que acontece? Esse gestor, ele vai ter que dar um jeito de entregar uma rentabilidade boa de curto prazo, independente do que acontecer no longo prazo. Independente se for uma boa ou ruim ou péssima decisão para o longo prazo, ele está focando no curto prazo porque ele não quer perder investidores, porque ele depende dessa renda vindo da taxa de administração. E ele está certo, esse é o negócio dele. Ele está certo, ele está cuidando dele. Entende? Então, por esses vários pontos, se eu for olhar e comparar, dificilmente a maioria dos fundos de investimento consegue superar a rentabilidade média da Bolsa. média, que é justamente do índice Bovespa que eu acabei de explicar. Tem exceções, tudo tem exceções nessa vida, tem horizontes, se eu pegar horizontes de tempo mais longos, tem alguns estudos que mostram que apenas 20% consegue superar a rentabilidade no longo prazo, tem outros, até nos Estados Unidos também tem, que 5% só consegue no longuíssimo prazo superar a rentabilidade média da Bolsa, por esses vários motivos que eu falei aqui. Certo gente, se tu realmente curtiu esse vídeo, se te ajudou de alguma maneira, se tu aprendeu algo novo aqui, não guarda isso só pra ti. Aqui embaixo tem algum botão de curtir, de gostei, de like, um coraçãozinho, clica nele pra eu conseguir saber se tu realmente gostou, se eu te ajudei com esse conteúdo. E aproveita e compartilha com mais pessoas diretamente pra elas, grupos do WhatsApp, só uma coisa, não deixa isso morrer aqui, tá? Se tu quiser ter acesso a sacadas exclusivas, a material complementar que não vai pra nenhuma outra rede social, entra no meu grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. Pra lá eu mando áudios, eu não preciso de iluminação, câmera, microfone, nada disso. Eu consigo produzir muito mais conteúdo de forma praticamente diária. Então se tu realmente quer estar sempre em alta, quer lucrar com a Bolsa em qualquer direção, sem precisar nem acompanhar notícias, entra nesse grupo no Telegram que tu vai dar um salto. Como que tu faz isso? Totalmente gratuito. Se tu tá me assistindo pelo YouTube, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se tu tá me assistindo pelo Instagram, é só tu ir no meu perfil no Instagram, clicar no link que tá lá, clica em Telegram e entrar no grupo gratuitamente. E pronto, tu vai estar lá dentro. Se tu tá me assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários, tá? Então pra entrar é muito simples. E se tu quiser participar de uma próxima consultoria gratuita, me segue no Instagram. Meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. porque toda quarta às 19 horas rola essa live e se tu tiver alguma dúvida, alguma pergunta que tá te atrapalhando, tu me manda e eu vou conseguir te prestar realmente uma consultoria de forma 100% gratuita. Tá bom, gente? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.